Vamos lá, chanada, começa a tocar Aí, DJ R Maestro Aí, como é seu nome? Ah, lembrei Maestro dos fluxos, caralho Toque os acordes, maestro Mas eu tô com a rapina com o piano Então, gente, começa a tocar Mas é pra tropa dos sem terra Que ela vai pedir socorro DJ R&D da sua Então vai querer de novo Ela joga vuseta pro lado e pro outro Ela quer bagulho doido Vem fuder piranha no peru dos criminosos Ela tá com o gereto pro lado e pro outro Ela quer bagulho doido Vem fuder piranha no peru dos criminosos Vem fuder piranha no peru dos criminosos Vem fuder piranha no peru dos criminosos E lipa do mal é o ponte das bandida 17 do mal é o ponte das bandida O baile do pega é o ponte das bandida Se concentra, sua safada vai devagar e na pica Na pica, na pica, na pica, na pica Se concentra, sua safada vai devagar e na pica Na pica, na pica, na pica, na pica Se concentra, sua safada vai devagar e na pica E aí, DJ Moestras dos pontos, caralho Putaria Alcebo Anticore Exclusividade É, porra É